Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehockey, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje nós vamos aí começar a nossa série dos melhores jogadores, tanto do PES 19 quanto aí pra contratar na Master League pessoal Então, nosso primeiro vídeo aqui da série, nós vamos falar aí dos jogadores bons e baratos e jovens também Três coisas que a gente sempre procura em Master League pra contratar, então fica a dica aí depois da nossa abertura de churrasco E vamos que vamos! Bom pessoal, vamos lá então Eu separei aqui galera, uma lista dos melhores jogadores aí que você vai encontrar na Master League É... pra contratar, são todos jogadores jovens, todos jogadores aí que você vai contratar É... que vão evoluir muito no overall E o melhor de tudo, são jogadores aí que tem um salário baixo, então você não vai sofrer tanto Com relação a transações, é... transação é difícil né pessoal, o valor sempre acaba sendo alto Mas o que come muito a gente pra perna é às vezes o salário do jogador Então esses caras que eu separei aqui são muito bons jogadores, são fáceis de contratar e não tem um salário alto Eles... eles vêm por um... por um salário ali um pouco baixo tá pessoal Então, começando aqui eu vou rapidão, o... por posição de ataques aqui O centroavante Unal, da Turquia, é... jogador que tá no Valadolid, tem 21 anos 78 de overall, ó... tem 80 de finalização, tem velocidade e força de chute É um jogador aí que vai evoluir muito Temos aqui o Shalov, jogador russo do CSKA 20 anos de idade, 77 de overall É... tem 87 de velocidade e 85 de explosão Um atacante aí bem veloz, aí, bom pra... pra compor elenco né pessoal Mas é um cara que vai evoluir muito O Ajeti, jogador da Suíça, que joga no Basel Outro centroavante também Olha aí, 81 de finalização 80 de habilidade ofensiva, 83 de velocidade e 81 de explosão Jogador que realmente, dependendo da liga aí que você tá disputando Pode até chegar e ser titular Temos aqui o Di Mata também, outro centroavante da Bélgica Joga aí no Underlet, tem 21 anos, 1,85 Já tem um estilo de jogo artilheiro E tem ali galera, 82 de cabeçado, 85 de velocidade e 87 de explosão Realmente um jogador muito bom aí ó Só tem 21 anos É uma idade aí que o cara já começa a evoluir rápido Se você usar bastante ele Então, muito bom jogador pessoal Vamos falar agora dos pontas né Primeiro aqui é o Saint-Maximin Jogador da França, do Nice É um excelente jogador pessoal Cara muito bom mesmo Tem drible, 84 de drible, 80 de controle de bola Tem 90 de velocidade, 89 de explosão Corre pra caramba Tem equilíbrio também né Conduz bem a bola Então é um jogador assim, tem várias habilidades especiais É um cara que vai custar um pouquinho caro aí a transação dele Mas vale muito a pena tentar contratar Porque além de tudo, é um jogador muito versado pessoal Você vê no mapinha ali, o cara joga em todas as posições de ataque E em todas as posições de meio campo Temos aqui outro ponto à direita O Emor, jogador turco do Celta de Vigo Também é um jogador de muita velocidade Tem 88 de explosão Tem 92 de equilíbrio implacável ali Que é a condição de bola Joga demais pessoal Só tem 21 anos aí E as chances dele vir vão ser muito boas Temos aqui o Lukman, jogador conhecido aqui do canal Já usei ele na minha Master League ano passado com o Zaragoza Eu garanto pessoal, esse cara joga demais Ele evolui muito bem Vira assim um dos melhores jogadores da Master League O Lukman, é um monstro viu Temos aqui o Sensenyon Jogador ponta esquerda da Inglaterra Que joga no Furran Tem só 18 anos de idade E olha só pessoal Já tem muita explosão 90 de equilíbrio implacável Cara que realmente 80 de resistência Jogador assim que Eu realmente Eu vou tentar contratar esse cara Um cara espetacular aí Vamos falar agora das posições de meio campo Primeiramente aqui Os meia atacante Eu estou com um controle bem bugado Você aperta um botão Desce tudo Botão e rosca mano É Meia atacante pessoal Monte É Jogador do Derby Shire da Inglaterra Tem aqui ó 82 de chute colocado 84 de efeito É um cara que conduz bem a bola Tem controle de bola e drible É Um jogador que só tem 19 anos de idade 79 de overall Tem aqui o Tio Jogador holandês do AZ Alkmar Também Esse aqui é um jogador Um pouquinho abaixo Mas é É um cara bom pra compor elenco Tem 88 de resistência E 21 anos Temos aqui o Yazik Jogador aí do Vamos ver que time que ele é O Yazik é do Trabzonspor Da Turquia Jogador aí Também 80 de passe rasteiro Tem drible Condição de bola É Controle de bola Então é outro jogador aí Também bom pra você compor elenco No meio campo Temos o Melino Jogador colombiano Desse time aí Genérico Grin 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 Jogador aí Genérico Mas tem força de chute Tem velocidade Também é um cara que Pessoal aí deve conseguir contratar Ele faço O Odegar Que é um dos grandes nomes Da Master League Se você conseguir contratar E evoluir ele É Eu já fiz isso no PS17 É um cara que Espetacular Tem 87 de drible Velocidade Tem explosão Tem condição de bola Jogador assim Completo Viu pessoal E evolui muito rápido também Tem aqui o Sigankov Do Dinamo de Kiev Jogador ucraniano Tem 90 de velocidade 88 de explosão Também é um cara aí Que vale a pena contratar E 21 anos de idade Né pessoal O cara vai evoluir aí Até os 28 29 anos Temos aqui o Burke Meia lateral direito Jogador escocês Do West Midlands Trips Eu acho que é o West Brom De Albion Né Esse Esse time aqui É um cara que Vejam bem 21 anos 1,88 de altura Olha só pessoal 89 de velocidade E 90 de explosão 85 de equilíbrio implacável 80 de contato físico Joga demais galera Joga demais E não tem um salário alto Temos o Onie Onie Kuru Jogador da Nigéria Que joga no Galatasaray Meia esquerda Galera 80 de finalização A criança tem Tem velocidade Tem explosão Equilíbrio Então é É um jogador também De 21 anos de idade E bom pra contratar Rubem Neves Esse aqui eu já usei Master League também Cara espetacular Pessoal Meia delegação Que evolui muito bem também Jogador que Tem 85 de passe rasteiro 84 de passe alto Não precisa falar mais nada Né pessoal O cara Na organização ali Do meio campo É clássica Número 10 ainda Estilo de jogo dele Jogador assim Espetacular também Outros meias de ligação Que temos aqui Ó O Aouiar É um jogador francês Do Lyon Também Ó Muito bom jogador 82 de passe rasteiro Só tem 20 anos O Bartual Jogador equatoriano Do Espionorte Que é um time genérico Também ó Fácil de contratar Tem desarme É um jogador Um pouco mais defensivo Né O Nkunku Jogador do PSG Da França Esse aqui vai ser mais Difícil né pessoal Pode até ser Que você consiga ele Mais Por empréstimo Temos o Teixeira Que é do Brasileiro Do Vlher Grum Também Time genérico Que é O Teixeira Pessoal Ele é um jogador Que É Toda a Master League Que eu disputo Esse jogador Genérico Ele tem Desde o PSG Ele é um cara Que se torna Assim um dos melhores Jogadores Também Da Master League Tá Ele evolui De um jeito Que vira um monstro Só tem 18 anos De idade Jogador assim Muito bom Pra você contratar E é um cara Que já pode chegar Até jogando De titular Ó Toca de bola dele Lançamento É muito bom É um cara Assim que eu gosto Bastante Temos aqui O Renato Sanches Que Já é um pouco Carne de vaca Mas É um jogador Que tá sem time Tá Pra quem começou Agora A Master League Quem começou Aí os apressados Aí A galera Que Sempre muito apressada Acaba se ferrando Com o Master League Pessoal Eu sempre espero Um pouco mais Porque acontece O que aconteceu O Renato Sanches Agora não tem mais clube Quem começou Na primeira semana Do lançamento Aí Acabou pegando Agora o Renato Sanches Tem clube De vocês Deve estar No No Swan Não sei onde ele tá Mas Agora Quem começar Agora Ele já tá sem clube Tá livre Facílimo de contratar Jogador aí também Sensacional 21 anos Temos aqui Temos aqui Outro volante O Tulsar É Jogador do Lyon Também francês Tem 21 anos 1,85 Excelente volante Também Pra 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 contratar Agora Vamos falar um pouco Aqui dos defensores Né Tamo aqui nas laterais Lateral direito Pessoal Gomes do Liverpool É um jogador Também que só tem 21 anos Evolui bem Mas A transação dele Vai ser um pouco Cara É Pode ser que você Consiga mais Por empréstimo Lucien Bonet Também Lateral direito Que joga Porra Agora Aqui ele tá no Zaragoza Né Mas ele é de um time genérico Tá pessoal É que eu editei o Zaragoza É Num dos vídeos Aqui do canal Mas é só digitar esse nome Aqui no Busca do jogador Que você encontra Ele facinho Também Jogador que vai vir Fácil pro seu time E Vai ser um bom lateral Só tem 18 anos Galera E o cara já tem aí Um overall de 78 É Outro lateral direito Bom Pablo Mafeu Também tá sem time E é um jogador espanhol Tá galera Ele tem 88 de velocidade 87 de explosão Lateralzinho aí Bom pra 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 Começar aí Entrando Né Pegando um pouco O ritmo Ou até de titular Dependendo aí Do nível Do campeonato Que você tá Outros jogadores Aqui na esquerda O Theo Hernandes Que vai ser mais caro É um jogador um pouco Do Sevilha É Não tem assim Um overall tão bom Mas vai evoluir Muito Né Você quando vai contratar No Master League Não pode só olhar Pro overall em si Você tem que olhar Também pra idade Do cara É Você tem que Tenha em mente Que o cara Nessa idade Aqui Com overall de 78 Ele já Com certeza Ele vai ser um grande jogador Depois de uma ou duas temporadas Tá pessoal Então Tem que pensar um pouco Mais a frente também Na hora de contratar Ele tem os números bons Aqui Mas ele é um cara Que vai evoluir muito Tem aqui o Muquiele Jogador também Francês Tá sem clube Ó Excelente Zagueiro 80 de defensivo 80 de desarme Temos outro aqui Que é o Unai Nunes Jogador do Atlético de Bilbao Espanhol 21 anos 87 de cabeçada 82 de habilidade defensiva 80 de desarme Tem um Ai Ah o Azien Também Outro que eu separei aqui Nigeriano do Porto É Também zagueiro De muita velocidade Tem aqui o Tofu Mensah Que é outro zagueiro É Jogador do Fulham Que esse aqui Realmente É um cara Porra meu Pra quem tiver Conseguir E contratar Vai ser uma boa Só tem 20 anos O cara já tem 90 de explosão 88 de velocidade Realmente Cara aí que no futuro Vai ser Monstro na Master League E de goleiro Pessoal Realmente goleiro É um pouco mais escasso Pra quem quiser Um goleiro jovem E bom Aí vai ter que gastar Um pouco mais de dinheiro Mas Eu separei esse aqui Que é Venezuelano O goleiro da Venezuela Aqui do Milionários Ele tem ali 75 de overall Mas olha só Tem 88 de reflexo A habilidade de goleiro dele Já é 83 Isso com 20 anos de idade Então é um jogador Aí Bom Não digo muito bom Pra titular Mas Bom pra Pra compor um elenco Aí tá pessoal Então tá aí Então as dicas Esse é o nosso Primeiro vídeo então Dos melhores jogadores Aí pra Master League Eu acho que hoje É Vai sair mais vídeos Também no canal Aí dos melhores jogadores E ao longo da semana E do mês todo Aí também Então se inscreva aqui no canal Pra quem não é inscrito E pra quem curta A Master League Não perca Porque Master League raiz Tem que ser Revelando jogador Né pessoal Então tamo junto Valeu E vida longa Ao Fute Rock Um abração galera Fui Tchau Tchau